Caraca, mano, sério mesmo, eu não aguento não com a Ana. Meu Deus do céu, que garota atrasada, pelo amor de Deus, como é que consegue se atrasar tanto? Não existe nem explicação científica pra isso, meu Deus do céu, a gente marca, a gente fala Nossa, Ana, cheguei na hora, mas não, Ana chega atrasada como sempre, nunca vi. Parece até que tô sendo castigada. É hoje que eu escuto, meu Deus, pra que que eu fui me atrasar? Falei, Ana, saia mais cedo, se arruma mais cedo, mas não, a Renata já tá ali, eu vou escutar, eu vou escutar, meu Deus. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Olá, gente da Terra, eu sou Ana Vitória e esse é o nosso primeiro vídeo aqui na ONU. Ela é Ana. Eu sou a Renata. Eu sou a Renata. Ana e a Renata. Esse é essa cara. Mostra a parada. Isso aqui? Isso aqui fez o nosso vídeo aqui na ONU. Ei, que falta de respeito é essa? Nós podemos fazer isso? Chega, chega, chega. É, como vocês viram no título, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo falando sobre conhecer a música. E aí, que falta de respeito é essa? E aí, que falta de respeito é essa? Você tá me animada. E aí, que falta de respeito é essa? Música Aqui nessa passarela entre a data 5 e a data 6 é o pico da U Aqui tem de tudo, banda, feirinha e até blusinha Os hippies vendendo as coisinhas deles, gente vendendo comida E se você nunca foi parado na UFIS pra comprar alguma coisa, você está frequentando o lugar errado Vamos lá Me disseram que até o amor a gente encontra aqui, só jogando pra chupes Ou ainda, toda quarta-feira ao meio dia, rola um porrozinho ali na didática Entre as 5 e as 6 Eita, entre as 5 e as 6, a 6 e a 5 Eita, tava falando saco Ou ainda, você pode encontrar o seu amor com um porrozinho toda quarta ao meio dia Que o forró do mamutão acontece aqui entre as didáticas E o que falar dessa banana? Bem, essa banana trabalha de um aluno que faz artes visuais E bem, você já deve imaginar o que significa E aqui tem outras didáticas Conta, nos iva pra cá 1, 2, 3, 4 A 2, a 3 E a 4, lá na casa da p*** Vamos lá E aqui tá a didática 1 E essa é a didática 2 Vamos para a próxima E estamos agora na didática 3 Calção de Sairone Eu só vou... Pode fechar e eu vou no ver Vamos para a próxima Bem, e aqui é a didática 4 E agora a gente vai seguir uma rota, gente Na didática 4 até o resumo Vamos para lá Vamos para lá 2 e 5 2 tää minutos 2 3 2 3 2 2 2 2 6 4 6 3 4 Cor 2017 5 1 Além da procurador de Judas, você seguindo o cadáver, o hospital veterinário, que aí não vai ter no caixão da UFIS, porque a gente só faz saúde de cabelo. Assim, vai ser segura a gente conhecer, é tanto a UFIS, entendeu? Pra lá também tem um CCV, que é onde quando você altera sua foto no cigarro, você tem que ir pra lá pra homologar, para poder ter acesso à sua carteirinha estudantil. Exatamente, que é muito importante. Se você quiser comer no raizão, ou usar o dobro da UFIS também, que tá lá até em casa agora. A gente vai fazer o dobro da UFIS até já, agora. Então, aqui é onde aconteceu o apocalipse. Mentira. Aqui é o Morar Raiz, onde os alunos se não são todos em costume. Geralmente, aqui você vai encontrar café, comida e baralha. E café. E café. E baralha. E no ladinho também tem o da de xeraps, que às vezes salva. Mas eu prefiro o outro lado, depois a gente vai mostrar. E eu prefiro lá fora. E na maioria das vezes também, você vem pra esse Moura, pra tomar um cafezinho, pra poder ficar nas mesas de boas, tranquilo, estudando. Pois é. Vai dar tão apocalíptico. E um monte de inveja aqui, mas agora, né, tem isso. Parando, né. Tá esquecido. Vamos pro raizão agora, galera. Dez traços de uma pandemia. E aqui temos o temido e o amado raizão. Raizão. O que fala do raizão? O que fala do raizão? Pois é. O que fala da filha do raizão? O que falar de botar a mochila pra esperar a filha do raizão? O que fala de saltar a rola pra comer a filha do raizão? Ou chegaram atrasados. Na rola por conta do raizão. E é certo. Temos o maior crux aqui. Vários crux. Inclusive o peixinho. O povo tira a foto aí, o povo tá comendo. É uma bagateira. Você sai em take, engasado com cuscuz. E é muito legal. A gente fica desagradável, né, né. E a safra, pra falar? A gente fica descoberta com que a gente sabe o que é. Como é que existe. Então, aqui no resumo, a gente geralmente vem comer, só que agora para dar uma pergunta. Então, aqui no resumo, a gente geralmente vem fazer nossas infeções no almoço e jantar. Só que tem um detalhe, por conta da natureza, a gente vai precisar trazer o nosso copo. E acho que é a única coisa, além da carteirinha, que você tem que estar sempre encarregada, tá ok? Tá ok? Alimente-se com consciência. Tá ok, tá ok. Agora para a gente, me aperta, me fomeu, me fomeu. Me fomeu.